Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog. Este, como já puderam ver no título, é dedicado então ao meu GOTY, aos jogos do ano. Atenção que estes são os jogos que eu joguei, não são os jogos absolutos, sintéticos, analíticos. Os jogos que todos consideram como têm que ser os melhores, são aqueles que eu escolhi, que mais me divertiram, que mais me surpreenderam durante o ano. Obviamente que cada um de nós temos o GOTY, não tem que ser aquela entidade X ou Y a dizer qual é que é o jogo do ano e temos nós que assumir que aquele é o GOTY. Há coincidências, obviamente, e há senso comum nas escolhas. Quem nos ouve no podcast Split Chicken, eu e o Ricardo já discutimos, mas pronto, eu tinha que deixar aqui registado em vídeo, obviamente, os mesmos 10. Obviamente são os mesmos jogos, portanto, já ouviram o podcast, se calhar não vão aprender nada de novo, ou pelo menos não vão saber a minha opinião de novo. Há aqui um ou outro por menor que eu decidi deixar de fora do podcast, exatamente para adicionar como extra, que são algumas menções honrosas. Dois jogos que ficaram de fora do top 10, porque senão não era o top 10, era o top 12, e acredito que, para refinar estes 10 jogos, acabei por deixar outros até de fora. Seria, provavelmente, este ano um top 14, top 15, se eu tivesse que listar todos os jogos, obviamente, que gostei e que, se calhar, outros que deixei de fora, porque simplesmente não os consegui jogar este ano. E não, antes que me perguntem, Final Fantasy XIV nem sequer aparece nesta lista, malta. Há que meter os pontos nos dias. Uma coisa é a gente estar a divertir-se com um determinado jogo, seja um jogo novo, seja antigo, seja o que for. Outra coisa é estarmos a fazer um top, que as pessoas muitas vezes até utilizam para se inspirarem, para procurarem os próprios jogos. E eu sou, obviamente, mais uma dessas pessoas, ou o canal é mais um desses meios que faz a compilação, e faço desde sempre a compilação do jogo do ano. E, portanto, não vamos confundir aquilo que nos estamos mais a divertir com aquilo que realmente merece ser destacado. Obviamente, o Final Fantasy XIV teria lugar em muitas categorias, mas pronto, top absoluto, não acredito que seja para aqui chamado, digamos assim. Antes que se crie essa piadazinha com o jogo do ano para o Rui ou Final Fantasy XIV, provavelmente é o jogo que eu mais joguei e que mais me estou a divertir, mas são outras contas. Bom, vou começar isto de numerar os jogos, como eu também já disse no podcast, é tudo muito relativo, porque é que um aparece num 10, outro aparece num 7, 8. É irrelevante, vocês considerem este top como um todo, provavelmente só os 3, o pódio, digamos assim, é que eu tive ali algum mais cuidado, afinal, de qual é que eram os jogos. O resto, mediante as consolas, mediante os vossos gostos, estão todos ao mesmo nível, em termos, entre aspas, são todos muito bons, todos os jogos que devem ser jogados, pelo menos na minha opinião. Então, mas começo pela menção honrosa, dois jogos que tiveram na lista, obviamente que eu, ao longo do ano, vou criando a minha lista, a minha shortlist, e vou empurrando uns e outros, e para a menção honrosa caíram dois jogos, provavelmente, para muitos, deveria cá estar o Resident Evil Village no top 10, obviamente, acabou por cair fora. Foi um jogo que eu gostei bastante, o Resident Evil Village será o segundo, provavelmente já se fala de uma trilogia desta nova série do Heathen, um bocadinho diferente daquilo que Resident Evil nos deu. Eu até nem chamaria este jogo de Resident Evil, ao fim e ao cabo, acaba por ser tão off, parece-me mais um spin-off, parece-me, sei lá, parece-me ser o mesmo acidente que houve com o Devil May Cry, quando o Algoores se quis fazer um Resident Evil 3, e fez-se algo tão diferente daquilo que a série representava, que acabaram por mudar o nome do jogo para Devil May Cry, não sei se conhecem essa história, pesquisem, e sim, o Devil May Cry era para ser, na altura, o Resident Evil 3. Então, este Resident Evil Village faz muito bem o Surviving Horror, na primeira pessoa, o jogo tem momentos muito tensos, tem momentos divertidos, tem personagens bem porreiros, enfim, tecnicamente parece-me bastante bem, e, portanto, Resident Evil é um grande jogo, este Village é um grande jogo, muito, se calhar, muito mais claustrofóbico que o anterior, na quinta do, naquela quinta onde tivemos que sobreviver àquela família dos Baker, não é? Este jogo segue essa continuação das personagens, mas é um bocado diferente, digamos, em vez de ser uma quinta, será toda uma aldeia, digamos, cheio de lobisomens e de monstros, enfim. Se tiverem a oportunidade de jogar Resident Evil Village, joguem, mas joguem primeiro o anterior, Resident Evil 7, obviamente. O segundo jogo da menção honrosa é o Little Nightmares 2, eu acho que este foi o jogo mais esquecido do ano, é incrível como um jogo de plataformas tão bem feito, e este ano que tivemos muitos jogos de plataformas nos GOTIs, o Little Nightmares 2 ficou completamente esquecido, talvez por ser um jogo de início do ano, acho que o jogo foi em Fevereiro, não tenho a certeza, Janeiro, Fevereiro, e admira-me como é que muita gente nem sequer o mencionou, obviamente que foi um dos jogos que me teve no top, e acabou, pronto, tive que escolher e caiu, mas não podia deixar de falar de Little Nightmares 2, e, aliás, quem ouviu o podcast, eu disse que se tivéssemos que, se eu tivesse que revelar uma editora do ano, seria a Bandai Namco, e este Little Nightmares 2, é provavelmente o quarto jogo que eu tenho do catálogo deles na minha lista, é impressionante este ano, muito ativa, com muitos jogos porrares. Little Nightmares 2 é um jogo de plataformas, side-scrolling, dá para jogar co-op, e é um jogo realmente de terror, é um jogo que é quase impossível, como é que se consegue fazer um jogo de terror, em um jogo de plataformas 2D, portanto, perspetiva, mas o jogo tem momentos, tem ângulos, tem jump scares suficientes para nos assustar, e é muito bizarro ao mesmo tempo, mas é um jogo com uma jogabilidade impressionante, e, portanto, não me quero estar aqui a esticar em cada jogo, quero ver se não faço este vídeo muito longo, mas, Little Nightmares 2, mereci pelo menos que o pessoal o mencionasse, acho que foi um dos jogos mais esquecidos, e mais underrated do ano, mas fica aqui a minha menção honrosa, e acho que devemos falar nele, vejam obviamente review no canal, a maior parte dos jogos deste top estão reviews, se não estão reviews, se não estão gameplays, ou pelo menos, vejam no canal, estão capazes de encontrar sempre material para jogos. Vamos então passar ao top 10, propriamente dito, começo pelo décimo lugar, Returnal, um jogo tecnicamente brilhante, para mim um dos jogos que mais mostrou a nova geração PS5, o efeito de partículas, Housemarque é genial em termos de shooters, em termos de bullet hell, e eles conseguiram criar um AAA, um jogo de ação da terceira pessoa, muito fora da sua zona de conforto, eles que fazem muito bem twin sticks shooters, aqueles jogos de tiros, de naves, negros, enfim, já passaram por vários géneros, desde visões isométricas, depois side-scrolling shooters, este é um jogo de ação da terceira pessoa, ainda por cima com o elemento de roguelike, que ainda por cima é um género que eu não gosto, mas Returnal e Hades mostraram-me que se conseguem fazer jogos muito bons neste género, porque eu não gosto de nada, não gosto de perder, de começar tudo de início, mas este jogo tem mecânicas que nos incentivam a continuar, e obviamente, tecnicamente, seja a nível de narração, muito misterioso, um jogo que mete extraterrestres, mas uma astronauta que cai num planeta estranho, e tudo está ali, há ali algo de psicológico, sempre a chatear-nos a cabeça, e obviamente, a incentivar-nos a continuar, portanto, Returnal é um grande jogo, e está aqui neste top 10. Nuno lugar, Tales of Arise, mais um jogo de Anang Mandai, um jogo que dispensa apresentações, é a continuação do Tales of Berseria, são jogos que, é, digamos, a série Final Fantasy da Anang Mandai, portanto, o Tales, cada jogo é uma história nova, digamos assim, e são RPGs nipónicos, sempre com um foco muito narrativo, sistema de combates, muito porreiro, e, portanto, este é provável, o maior salto técnico que o estúdio deu, o estúdio interno da Anang Mandai, o Tales of Arise, em termos de gráficos, em termos de gameplay, está muito à frente dos jogos que eles fizeram para trás, portanto, é um jogo bem moderno, é um jogo com um sistema de combates, mais em tempo real, portanto, mais hack and slash, em que controlamos várias personagens, e é um jogo muito mais ocidental, ocidentalizado, digamos assim, do que os jogos anteriores, que tínhamos combates mais por turnos, portanto, Tales of Arise é um grande jogo, tem uma grande história também, e, portanto, é muito interessante. 8º lugar, Guardians of the Galaxy, mais um jogo de Anang Mandai, pelo menos do catálogo, não foram eles que fizeram, mas distribuíram, digamos assim, e é o jogo que mais me surpreendeu este ano. Provavelmente, é o jogo com melhor narrativa, porque o enredo deste jogo, os diálogos, o voice acting, não fica muito a trás, a trás dos filmes, isto poderíamos chamar Guardians of the Galaxy 3, quase, os personagens tentam-se afastar um bocadinho dos filmes, a fisionomia, os atores não são os mesmos, obviamente, mas, aquilo que a gente conhece das personagens, está cá tudo, a relação entre eles, a relação de desdém, que eles têm entre eles, de raiva até, o Rocket, o Raccoon, não é simplesmente plurável, como personagem, tal como nos filmes, ninguém quer saber dele, e essa relação é espetacular, porque ao mesmo tempo, há uma mistura de, I don't give a shit para ti, mas ao mesmo tempo, um companheirismo muito grande entre eles, eles conseguiram fazer isso, de forma exímia, nesta história, no Guardians of the Galaxy, além de ser um jogo muito lindo, gameplay espetacular, e, obviamente, limpou a imagem que, neste caso, a Square Enix, que produziu, ou neste caso, a Aids Montreal, que foi quem fez este título, ao contrário da Crystal Dynamics, que fez o Marvel's Avengers, que era um jogo, as a service, um grande flop, uma grande percaria de jogo, eu pensei que este jogo fosse uma expansão, um ano de diferença, pensei, é pá, eles continuam, inicialmente, lá está, eu mal informado, inicialmente, pensei que fosse uma expansão, mais do mesmo, e eu não queria saber do jogo, e acreditem, não cheguei a pedir este jogo, para análise, eu simplesmente não o queria jogar, porque pensei mesmo, que, lá está, e por não querer saber do jogo, também não me informei, suficientemente, lá está, por isso é que a gente, às vezes serve, e estamos aqui um bocadinho, para informar, mas a Nanka acabou, por me mandar o jogo, tipo, toma, toma o jogo para teste, e obviamente, que eu acabei por pegar no jogo, e, pá, que arrependimento, se eu passar o seu lado deste jogo, portanto, se tiverem a oportunidade, de jogar o Guardians of the Galaxy, joguem, vai ser uma história, brutal, boss fights, exploração, é um jogo muito linear, não é um jogo de exploração, de mundo aberto, mas, portanto, vale-me muito a pena, portanto, adorei o Guardians of the Galaxy, e lá está, de todos, o jogo que mais me surpreendeu, porque eu não esperava, nada do jogo. Em 7º lugar, temos o Ratchet & Clank, obviamente, o regresso do Ratchet & Clank, um jogo muito esperado, desta nova geração, porque toda a gente queria saber, como é que funcionavam os loadings, nos rifts, que recomendamos no mundo, e entramos no outro mundo, através de um buraco negro, enfim, fazendo as contas, é um grande jogo, é um jogo de plataformas, tecnicamente brilhante, insomnia, que não brinca de serviços, mas não deixa de ser um Ratchet & Clank, e, portanto, está aqui neste top 10, longe, obviamente, de ser um GOTY, mas merece, obviamente, estar aqui, o jogo dispensa apresentações, portanto, se não tiverem a oportunidade, de jogar o Ratchet & Clank, a Rift Apart, joguem, vale-me muito a pena. 5º lugar, melhor, 6º lugar, Scarlet Nexus, outro RPG, da Nanko Bandai, cá está a Nanko este ano, muito em grande para mim, neste ano foi a editora, como eu disse do ano, que é da mesma equipa do Tales of Arise. Eu gostei mais do Scarlet Nexus, lá está, daí eu ter colocado o jogo em 6º lugar, e o Tales of Arise em 9º, acho que o Scarlet Nexus, em termos de história, para mim, gostei mais, é muito mais ficção científica, é um jogo com um ambiente futurístico, em que joga muito com um grupo de personagens que estão ligadas pela mente, estão ligadas a uma rede neural, em que as habilidades de cada personagem podem ser utilizadas pelo protagonista, ou pela protagonista, mais uma vez, e tal como o Tales of Arise, é um jogo que vive muita dualidade, vocês este jogo, para compreenderem o big picture do jogo, precisam de jogar duas vezes o jogo, um com a personagem principal masculina, outro com a feminina, porque apesar da história ser a mesma, eles separam-se constantemente, e há eventos que cada um vive, que depois vão se interlaçando na história, mas que é muito giro para completar, e é bastante diferente, porque há um grupo de personagens que acompanham uma personagem, outro grupo de personagens que acompanham outra, que depois se vão misturando, e eles fazem isso muito bem, muito bem interlaçado. Uma dinâmica muito porreira neste jogo, é que nos combates, podemos usar as habilidades, não só das personagens que estão no grupo, como também aqueles que deixámos, por exemplo, na base, porque eles são muitos, e podemos, por causa da tal rede neural, como se estivéssemos a usar os poderes deles pela internet, e funciona muito bem, portanto, para a exploração, resolver puzzles, gostei muito deste Carlo Nex, foi um dos meus jogos do verão, devorei-o todo, jogo bastante longo, e só joguei uma vez, obviamente, mas comecei a jogar da segunda campanha para ver como é que era, mas obviamente, depois não tive tempo para continuar, mas joguem, tem aqui jogo para muito tempo. Quinto lugar, Halo Infinite, tinha que meter na série, tinha que metê-lo nesta lista de top, porque é simplesmente um jogo que procura inovar na série, a introdução do mundo aberto para mim é uma quebra de paradigma das aventuras lineares, perde-se um bocadinho a epicidade, porque aquele conceito de space opera em que estamos em ação, cutscene, ação, cutscene, temos agora um mundo aberto para explorar e somos capazes de nos perder um pouco mais, de expressar obviamente os objetivos narrativos, mas obviamente que faz, que se torna um jogo muito divertido e obviamente que estamos preparados para jogos open world, estamos habituados ao formato narrativa mais espaçado com o formato open world e o jogo funciona muito bem. Depois temos o grappling hook, o gancho que o Master Chief utiliza, um game changer, não só nos combates para sacar armas, para pegarem objetos explosivos e mandá-los inimigos, como na própria deslocação, o jogo ganha muito mais verticalidade, podemos nos colocar em posições que antes não poderíamos pôr-nos subir, fugir na vertical, um autentico Spider-Man quando começamos a utilizar e começamos a ver já vídeos de pessoal na net a fazer algumas acrobacias muito interessantes com a física do jogo e com o gancho não direi ao nível do Breath of the Wild mas inspirado muito do Breath of the Wild. Procurem que já começa a haver coisas engraçadas. 4º lugar tenho Metroid Prime Metroid Prime, desculpem, Metroid Dread é um jogo que representa tudo aquilo que são os Metroidvanias portanto, quem gosta da série vai gostar deste Dread provavelmente não é o jogo mais brilhante da série segundo nos disse o Ricardo especialista em Metroid mas está muito giro o conceito de termos certas partes do cenário em que somos perseguidos por um robô digamos assim que é quase impossível de o matar portanto, quando eu digo quase é possível matar obviamente numa certa condição mas é um jogo muito fixe quem gosta do género não pode perder na Switch entramos então no pódio estou a tentar não me alongar obviamente em cada jogo mas tentar justificar as minhas escolhas no top 13 então temos aqueles que são para mim os meus 3 jogos favoritos do ano e começo com o 3º lugar que é o Psychonauts 2 não chocaria se estivesse em 2º ou em 1º nestes 3 obviamente acho que só mesmo o 1º eu tenho a certeza que é mas entre o 2º e o 3º lugar se estivesse um ou o outro deem-me como igual apesar de serem jogos completamente diferentes porque são os dois com uma qualidade excelente obviamente dependendo do gosto de cada um mas o Psychonauts 2 para quem jogou um é ainda mais especial porque Double Fine não brincou em serviço e foi buscar o elenco foi buscar ligações às histórias foi buscar muitas piadas que os jogadores do 1º jogo vão entender mas se não jogar um 1º jogo não faz mal é um bom entry point há um resumo do que se passou no 1º e obviamente que temos muitas mecânicas diferentes das habilidades da mente que a personagem tem o Raz mas o jogo é completamente deslocado e a partir daí a partir do momento em que temos personagens completamente doidas em que vários níveis se passam no cérebro dessas pessoas da cabeça dessas pessoas calculam que o jogo é completamente alucinado é um jogo cheio de humor temos momentos em que parece Jack Black um dos melhores momentos do jogo ao meu ver e é um jogo obrigatório quem gosta de jogos de ação e plataformas a terceira pessoa temos nesta lista o Ratchet & Clank mas também temos o Psychonauts 2 está no Game Pass está gratuito para quem paga o serviço não há desculpa para não o jogar e portanto vão ver que é um jogo divertido tem um foco muito grande na narrativa nas personagens e portanto ao início até são capazes de perder um bocadinho porque o jogo tem muito texto tem muitas coisas para absorver mas depois vocês veem que os níveis são geniais e o humor acima de tudo do Tim Schaffer está aqui ao rumor jogo número 2 é o Forza Horizon 5 e é muito curioso termos um jogo quase goti quase quando eu digo quase se não fosse o jogo que eu deixei em primeiro lugar seria o meu goti portanto o Forza Horizon 5 é o verdadeiro sandbox quem gosta de jogos open world mas de carros está cá tudo pseudo-realismo portanto há muita autenticidade nos carros o jogo é altamente arcade obviamente mas o jogo é lindíssimo tecnicamente brilhante acho que o cenário doméstico adicionou diversos biomas de uma diversidade diferente ao jogo sejam ambientes de vulcões ambientes de deserto florestas pântanos templos maias ou incas todo aquele ambiente indígena clássico e há muita divertidade há carros para encontrarem enfim Forza Horizon dispensa apresentações mas este jogo é o culminar destes episódios todos dos anos de experiência que a série foi acumulando e é um grande jogo portanto muito conteúdo muitas coisas para fazer muito colecionismo competição online muitos modos offline enfim brilhante mais um jogo que está no Game Pass portanto desculpas não existem para não se jogar este título se gostarem obviamente de jogos de condição e por fim tenho finalmente o meu goti desde o primeiro minuto que eu joguei em que disse este jogo é um jogo do ano não pode ser diferente e obviamente vocês já devem saber qual é por exclusão de partes como é que eu ainda não falei neste jogo neste top só podia estar em primeiro lugar e por acaso coincido que o tal prémio como a gente aqui carinhosamente lhe chama que o Vitor Antunes atribuiu que é o It Takes Two acho que é o jogo mais merecido um jogo indie apesar de ser uma super produção que envergonha muitos estúdios muitos jogos AAA este prémio é um AAA obviamente apesar de ser feito por um estúdio Hazelight é um estúdio pequeno é um jogo distribuído pela Electronic Arts da divisão vai lá indie da Electronic Arts e é um jogo que recupera recupera aquilo que é o a essência deste canal Split Screen é um jogo cooperativo em Split Screen se estiverem a jogar na mesma consola no mesmo computador mas também podem jogar online mantém-se à mesma Split Screen porque quem está a assistir na Twitch não vai ver só a perspectiva de uma pessoa mas sim das duas sempre dividido e eu acho que isso é brilhante um jogo cooperativo obrigatoriamente cooperativo vocês não conseguem jogar este jogo sozinho e daí o nome também ser brilhante e Takes Two portanto é preciso dois preciso dois para jogar ao mesmo tempo que o jogo vai buscar mecânicas old school e quando eu digo old school que era antigamente quando se faziam jogos em que o primeiro nível era um jogo de carros o segundo nível era um jogo de plataformas site scrolling em terceiro se calhar o terceiro nível já era um jogo de combate tipo Tekken enfim antigamente criavam-se mecânicas só para um nível e eles fizeram isto para o It Takes Two numa complexidade muito maior um jogo muito mais complexo um jogo em que hoje em dia é impensável gastar-se recursos só para se fazer mecânicas para um nível e eles têm isso são vários níveis vários capítulos se quiserem com mecânicas únicas em cada nível sempre cooperativo uma personagem faz ações que a outra não faz e precisam de cooperar e de se orientar para conseguirem ultrapassar não só os inimigos como os desafios os puzzles e por isso It Takes Two para resolver e para acabar o jogo eu joguei um in live que o Siri foi das coisas mais divertidas que fizemos e ao mesmo tempo essas mecânicas não são só gimmicks servem a história a história é igualmente brilhante e é uma história que retrata um problema da sociedade um problema sério que é um divórcio um divórcio de um casal e o casal está a ser desafiado a ultrapassar várias muitas metáforas digamos assim transformadas em gameplay que têm a ver com a vida real e portanto é um jogo para quem é casado é um jogo ideal para jogarem com a vossa namorada a vossa mulher o vosso esposo o marido com os amigos próximos familiares é um jogo para jogarem a dois obviamente eu neste caso joguei com um grande amigo não temos nada a ficar com o outro em termos de familiares mas a amizade que nos une foi suficiente para podermos nos divertir e perceber a mensagem deste jogo e portanto este jogo é brilhante e é um jogo que há de ser relembrado daqui a muitos anos e qualquer jogo que o Ferse venha a fazer que o Ace Light venha a fazer no futuro vai ser muito difícil de superar o Ace Takes Two eu acho que eles colocaram uma fasquia de tal forma elevada eu posso estar enganado e espero estar enganado muito dificilmente eles vão fazer um jogo tão bom ou pelo menos com tanto impacto como este Ace Takes Two portanto mais uma vez mais um jogo que está no Game Pass e portanto esta lista há muitos jogos que estão disponíveis a todos agarrem num amigo numa amiga na namorada do vosso cônjuge e mergulhem neste It Takes Two porque vale bastante a pena portanto é o meu gote é o meu jogo do ano portanto parabéns Ace Light este foi provavelmente o único jogo que entrou para o primeiro lugar e nunca saiu ainda andei a ver aqui outros a ponderar será que será o meu gote e não é não é o It Takes Two passado estes meses todos vejo o trailer e arrepio-me todo como o jogo é tão bonito é tão gameplay todas as mecânicas funcionam ainda se houvesse há muitos gimmicks umas funcionam bem outras não tudo funciona as boss fights tudo todas as mecânicas que são introduzidas ao longo de toda a aventura funcionam muito bem e estão brilhantemente introduzidas portanto malta este é o meu top espero que vocês tenham gostado fiz este top 10 ou top 12 todo de rejada podem ver que o vídeo não tem cortes tirando se calhar aqui alguns gameplays que eu vou meter para ilustrar cada jogo mas tenho as ideias bem arrumadas espero que vocês tenham gostado obviamente das minhas escolhas não têm que se identificar com elas podem uns ou outros vocês próprios devem ter os vossos gostos e é isso que eu quero saber nos comentários digam o que é que vocês acharam dos jogos deste ano com muitos tripolais empurrados para o próximo ano se calhar vamos fazer outro vídeo de expectativas para 2022 um bocadinho mais para a frente mas digam nos comentários qual é que foi o vosso goti ou o que é que vocês acharam das minhas escolhas portanto descontam comigo vamos falar um bocadinho sobre o goti aqui no canal uma vez mais uma vez obrigado por assistirem deixem aquele likezinho para apoiar este vídeo e obviamente desejar-vos um bom natal tudo bom muitas prendinhas muitos jogos no sapatinho sejam físicos ou digitais e espero que tenham obviamente uma boa noite de consoada com a família com amigos com quem vocês gostarem de estar muito obrigado a todos por me acompanharem durante mais um ano e vemo-nos no próximo vídeo grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo